O Papo de Juventude está de volta falando hoje sobre os grupos de apoio. Andréia, no bloco anterior a gente falava sobre esse suporte emocional da educação, como o Felipe falou, da informação e a questão do medo que eu abordei com a Maria Luísa também é uma situação que passa pela paciente que tem endometriose, porque um dos aspectos da doença, por exemplo, é a possibilidade da infertilidade, que é algo crítico para a mulher, principalmente a mulher jovem, idade fértil, que quer ser mãe. Como é que vocês lidam com essa situação? E até no sentido de não deixar que informações incorretas acabem atrapalhando nesse tratamento, porque a pessoa, hoje a facilidade da internet ajuda e às vezes atrapalha, né? A pessoa vai lá e consulta o Dr. Google e começa a receber um monte de informação que de repente não é uma informação que vai ajudar, né? Sim. Então, Natália, no grupo, né? Como, por exemplo, eu, quando fiz minha cirurgia, foi uma equipe multidisciplinar, né? Que me operou. Sempre as cirurgias de endometriose são feitas por esse tipo de equipe. Então, eu acabei criando um laço de amizade, né? Muito grande com esses médicos. Então, no grupo, as meninas, né? Quando mandam, ontem mesmo eu fiz uma live com um especialista em endometriose e aí eu tive o cuidado, a preocupação de, uma semana antes, pedir para que as meninas enviassem suas perguntas, as suas dúvidas, né? Inclusive, conta-se a questão da infertilidade, porque às vezes, cada caso é um caso, né? E às vezes, nem toda mulher que tem endometriose, né? Às vezes tem que lidar com a questão da infertilidade, mas algumas sim e algumas precisam até fazer fertilização mesmo, né? Fazer todo um trabalho com um médico especialista. E aí, ontem, doutor Luiz Carlos, que participou na live, ele respondeu praticamente, né? Quase todas as perguntas que as meninas enviaram. Então, assim, a gente tem sempre o cuidado de quando a gente vai colocar no grupo alguma informação, a gente tem que ter a fonte, né? Muito segura, uma fonte fidedigna de informação. E as meninas, às vezes, me perguntam, né? Os nomes de médicos, contatos, e eu sempre passo. E essa questão de algumas meninas não conseguirem engravidar, né? Elas trocam muitas mensagens no grupo, né? Até mesmo, às vezes, elas fazem exame, né? E aí, trocam, nos deu exame, o que deu, né? Então, é muito legal, porque às vezes, uma situação que uma menina está passando, é praticamente quase que a mesma situação de uma outra. Então, existe essa troca, né? De informações, de artigos científicos, né? Troca de médicos. E eu estou sempre preocupada em sempre falar com médicos, né? Que têm propriedade, né? Profissionais que realmente atuam, né? Tratando a endometriose, porque muitos ginecologistas, infelizmente, eles até sabem, né? O que é a doença, mas, assim, é bem diferente você ter ginecologistas que tenham a expertise, né? O know-how para diagnosticar, para tratar, né? Para operar, porque você pode ter um tratamento medicamentoso ou você pode ter um tratamento que seja cirúrgico. Então, a importância da gente estar sempre em contato, né? Com médicos qualificados, que possam realmente dar subsídios, né? Para a gente, informações que realmente são verdadeiras, né? E não, assim, eu sempre falo, ó, não procura, não fica procurando muito na internet, não. Quer procurar na internet? Acesse os sites, os Instagrams, né? Dos médicos, que realmente têm capacidade para dar uma informação correta, né? Para que essa mulher não entre em desespero, né? Muitas vezes. E até para solucionar o problema de maneira mais rápida. Sim. Que esse sofrimento não seja tão extenso, né? Exatamente. Maria Luísa, no seu caso, a gente falou sobre essa particularidade de, muitas vezes, você ter que ficar aguardando a sua vez na lista de espera, lidar com essa angústia de não saber quando isso vai acontecer, porque não é uma cirurgia comum, ah, diagnostiquei um problema, mês que vem eu vou operar. Você depende de aparecer um órgão e que esse órgão seja compatível. E aí eu queria que você explicasse, para quem está assistindo a gente, como funciona atualmente essa lista, né? Essa espera. E um pouco também sobre o que vive esse paciente, né? Nesse momento difícil. Então, é um desafio esperar um transplante, né? Porque não se sabe que momento que vai chegar. Primeiro tem que explicar que existem dois tipos de transplante, né? De doador vivo e de doador falecido da lista de espera, né? De doador vivo, existem algumas necessidades para ser aprovado, né? Alguns hospitais que fazem no Brasil e alguns órgãos. O RIM é um deles que é possível doar em vida. Aí precisa de ter uma compatibilidade, mas às vezes é um pouco burocrático, nem sempre é fácil de conseguir essa cirurgia, mas nem sempre as pessoas têm alguém que vá doar, que tenha compatibilidade para doar. Então, na maioria dos casos, as pessoas esperam na lista de transplante. Nós chamamos de lista porque não é uma fila, que não funciona exatamente como uma fila, porque é preciso que a pessoa que é doadora, né? A pessoa que veio a óbito e aceitou ser doador de órgãos e a família aceitou doar os órgãos precisa ter a compatibilidade com aquele receptor, com a pessoa que está esperando na lista de transplante. E a fila só obedece um critério de desempate, né? Então, existem, para diferentes órgãos, uma necessidade diferente, né? Quem está esperando um coração, por exemplo, tem que morar próximo ao hospital que vai fazer o transplante, porque são poucas horas de sobrevida que o órgão funciona fora do corpo. O RIM, ele já tem um tempo maior que consegue ficar fora do corpo, né? Até 48 horas ele pode ficar fora do corpo até a pessoa conseguir chegar. Então, por isso, não tem essa questão de ficar próximo ali do lugar que vai fazer o transplante, mas também tem esse tempo, né? Esse planejamento que é preciso fazer. Então, a dificuldade da pessoa esperar é que ela não sabe o quanto tempo que ela vai esperar. Eu conheci história de pessoas que esperaram duas semanas e de pessoas que estão esperando há 14 anos, sabe? Não, realmente não tem muito o que... Não tem uma expectativa, assim, né? Mas acho que essa é uma grande questão de incerteza, insegurança, desesperança, às vezes mesmo, porque a maioria das pessoas vê nesse tratamento, né? É muita esperança e, às vezes, ele demora bastante para chegar. E ter alguém nessa escuta que tenha os mesmos sentimentos que você, né? Que compreenda o seu sentimento nesse momento faz muita diferença, né? Com certeza, faz muita diferença. Esse trabalho, especialmente virtual, é que a gente consegue chegar muito nas pessoas, né? De qualquer lugar. Ele é um trabalho de acolhimento também, de mostrar o que eu passei, que consegui, né? Chegar, mesmo com os desafios, esse momento chegou para mim. E também demonstrar tudo que eu passei e como que a doação de órgãos é importante de ser falada para que as pessoas entendam como que isso muda a vida de alguém. Eu costumo falar, o meu irmão parou de tomar água perto de mim para que eu não tivesse vontade. Então, assim, não afeta somente a mim, mas as pessoas que me amam, né? Então, essa causa da doação de órgãos, ela é uma causa para a minha vida, né? Depois de tudo que eu passei e que as pessoas desejem, né? Que elas queiram ser doadoras de órgãos mesmo. E aí, Felipe? Agora, Maria Luíza tocou num ponto muito importante, né? De quem enfrenta o tratamento de alguma doença ou alguma dependência, que é o apoio familiar ou dos amigos próximos que sofrem com o sofrimento de quem está naquele momento como paciente e que muitas vezes também precisam de suporte psicológico para lidar com essa situação, para dar apoio, para dar consolo, para estar do lado, né? Segurando a mão. E aí, eu queria que você falasse sobre isso, se existem grupos também de suporte aos familiares e por que eles são tão necessários. Sim, existem. Então, você perguntando, o primeiro exemplo que me veio foi da Brata, que é a Associação Brasileira de Transtornos Afetivos, né? Que é pensando em saúde mental. E eles têm grupos que são voltados, por exemplo, exclusivamente para familiares, conduzido muitas vezes por familiares, e daí tem grupos exclusivos para portadores, para pacientes e aí conduzidos pelo portador, pelo paciente, né? Então, porque os familiares, eles também sofrem com, desde desinformação, que que são as dificuldades que esse meu ente querido, próximo, está enfrentando, como que eu posso ajudar. Então, muitas vezes não sabe muito bem como ajudar, sofre e acaba se afastando. Então, a Maria Luiza deu o exemplo do irmão que numa relação empática, mas muitas vezes o mecanismo é outro, a pessoa não sabe muito bem, começa a dar patada, daí, enfim, as pessoas se afastam. Então, a informação para os familiares também é extremamente relevante, né? Então, eu vejo dessa forma. Por isso que muitos grupos têm essa preocupação de conseguir também trazer os familiares para as suas vivências, atividades. Então, a gente tinha, por exemplo, evento científico, que daí a gente tentava estimular a presença dos familiares para trazer informação para, não só para quem vive, no caso, a fibromialgia, mas para os familiares. Então, eventos, grupos, a gente chegou a fazer atividades também só para os familiares. Então, eu vou passar para a Andréia, porque já que a gente está falando dos familiares e ela citou o exemplo de alguns sintomas da endometriose, dor na relação sexual, a possibilidade da infertilidade. E aí, isso pode ser um fator de muita interferência, por exemplo, num relacionamento afetivo, num casamento. Eu queria saber de você se também há esse acolhimento, por exemplo, dos parceiros, dessas mulheres, se há algum tipo de trabalho desenvolvido para facilitar também essa relação e esse entendimento. Sim, olha só, Natália. Quando nós fazemos, quando eu faço lives, geralmente as meninas, elas convidam o esposo, o namorado, quem está junto com elas, os familiares também, porque é importante, porque o que acontece? Muitas mulheres acabam perdendo. Eu conheço vários exemplos de mulheres que o casamento acabou, o relacionamento acabou, que até casamento chegou a divórcio, porque essa mulher, ela não consegue, às vezes, ter relação sexual. E aí, o companheiro, o marido, enfim, ele acha que essa mulher, que a mulher tem outro, olha só que coisa, mas isso acontece, que ela tem outro, ou que ela agora é frígida, que ela não gosta mais de sexo, e na verdade, falta conhecimento, falta informação, por parte desse companheiro. ontem mesmo, na live que nós fizemos, os homens, eles participam muito, sabe, Natália? Mandam perguntas, nas palestras, os homens também participam, e ontem, um professor me perguntou, o que que um companheiro, o que que ele precisa ter, ou ser, para ser um bom companheiro, para essa mulher que tem endometriose, não é? Então, ele precisa ter confiança nessa mulher, ele precisa acreditar, que as dores dela, são reais, não são fantasiosas, e ele precisa ter muito conhecimento, da doença, ele precisa também, acompanhar essa mulher, as consultas com o ginecologista, tem mulheres, às vezes, que o tratamento, ela precisa de uma equipe, multidisciplinar, para ela se tratar, às vezes, muitas mulheres, elas têm a necessidade, de ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento, com fisioterapeuta, pélvico, que às vezes, ela precisa de fazer exercícios, ela precisa de um acompanhamento, com uma nutricionista, e assim, é muito legal, que no grupo, muitas mulheres, conseguem ter parceiros, companheiros, que vão a essas consultas, que estimulam, que ajudam essa mulher, tem uma endoamiga, que eu costumo chamar de volta redonda, que ela é uma professora, e assim, a endometriose dela é muito severa, ela tem endometriose, inclusive na coluna, nos nervos, muita enervação, ela está fazendo um tratamento, assim, muito diferente, ela já fez cirurgia, só que a endometriose dela, tem um comportamento, muito agressivo, infiltrativo, então, assim, muitas coisas, ela deixou de fazer, por conta das dores, e o marido dela, está com ela, sabe, ele já até, acho que faz palestra, consegue dar aula de endometriose, porque, tem que ter amor, tem que ter companheirismo, tem que ser, assim, muito parceiro, cúmplice, então, existem casos, né, graças a Deus, de homens que se solidarizam, aprendem da doença, e ajudam muito, às vezes, a própria mulher, né, melhorar, porque, olha só, só o fato da mulher ter um homem, ter um companheiro do lado dela, que é positivo, que é amigo, olha, eu acho que já ajuda, assim, 80% no tratamento, né, então, esses homens ainda não participam, né, do grupo do WhatsApp, mas, a gente tem, os relatos, né, as experiências, das meninas que conseguem ter um endomarido, né, sabe? E, Maria Luísa, nós falamos sobre a lista de espera para o transplante, que, certamente, é o momento mais angustiante, para quem precisa de um transplante de órgão, não só o transplante de rins, mas, você falou aqui sobre o apoio dado, depois do transplante, porque parece, para quem olha de fora, que, ai, meu Deus, está naquela fila há tanto tempo, fez o transplante, acabou, está tudo maravilhoso, agora, minha vida mudou, e, bola para frente, mas, não é só isso, como você falou, também tem aquela angústia, né, de se aquilo realmente vai funcionar, se, realmente, eu não vou voltar para aquela situação anterior, e, ainda é preciso ter, é, a continuidade desse apoio, né? Com certeza, depois do transplante, algumas coisas ficam até mais difíceis, porque, você volta, né, a ter uma vida, mas, não é do mesmo jeito, é uma transformação muito grande, na nossa jornada, de ressignificar, né, os processos, de querer olhar mais, para a saúde, para mim, foi bem assim, e, por isso, que eu tomei, é, vontade de, de criar algo, para ajudar essas pessoas, mas, a questão do transplante, vem com os imunossupressores, que a gente tem que tomar para a vida toda, e, eles têm efeitos colaterais, porque, o imunossupressor, ele abaixa a imunidade, para que o nosso corpo, não rejeite um órgão, que veio de outra pessoa, então, o que acontece, nós ficamos mais vulneráveis, a adquirir outros tipos de infecção, então, existe um medo, né, também, de infecções secundárias, por causa disso, e isso é para a vida toda, para a vida toda, sim, até, ao durar, o transplante, é para a vida toda, né, e aí, é, então, tem esse desafio, de ter medo, então, veio a pandemia, veio um desafio maior, para quem é imunossuprimido, porque, isso é um risco maior, para a vida, né, e, então, tem, tem todo esse cuidado, dos lugares, onde vamos, né, como é que a gente vai se comportar, essa questão da higiene mesmo, de todo esse cuidado, é, alimentação, da onde vai comer, o que vai comer, então, tudo isso, às vezes, é um desafio mesmo, né, então, vem essa ansiedade, o medo de perder o transplante, não dá certo, também acontece, em, de ligar o telefone, né, da central de transplante, ligar, e aí, chegar lá, não dá certo, né, de chegar na hora, e eu conheci uma pessoa, que foi sete meses, e, e não deu certo, porque, chegava lá, às vezes, tinha outra pessoa, que estava mais compatível, que tinha mais chance, então, tem tudo isso também, e, às vezes, faz o transplante, pode ser que dê rejeição, no primeiro momento, tem tudo isso, que a gente tem que lidar, né, então, realmente, assim, tem os prós e contras, né, dos tratamentos, mas, o diagnóstico, em si, é um desafio muito grande, mas, com certeza, a fase que eu vivo hoje, em comparação com a anterior, é muito melhor, e eu acredito que, é por esse motivo, o grupo de apoio psicológico nasceu, né, dessa questão da ansiedade, de conseguir controlar, né, e equilibrar um pouco mais, esse emocional, para poder lidar com essas adversidades. E aí, Felipe, para a gente encerrar, porque o nosso programa, já está acabando, é, agora, Maria Luísa falou, sobre uma questão, significativa, muitos médicos, é, já falam sobre isso, também, sobre a influência, do seu, estado de espírito, do seu equilíbrio emocional, de como você lida, com a doença, no resultado, do tratamento, né, na eficácia, do que você está fazendo, para ter, realmente, possibilidade de cura, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre um paciente, por exemplo, que não tem suporte, que se vê desesperado, deprimido, e precisa lidar com aquela situação, e alguém, que está, mais tranquilo, mais confortável, mais apoiado, né, para conseguir levar o tratamento adiante. Sim. tem estudo até com o transplante, assim, né, esse estado de espírito, né, mais positivo, assim, a chance de rejeição, ela tende a diminuir, assim, né, então, você encarando melhor a doença, a sua fase de vida, isso tende a trazer, sem dúvida, resultados mais satisfatórios, né, em termos, inclusive, de rejeição ou não, de um órgão, né, então, a Maria Luísa, talvez, possa falar um pouco, melhor sobre isso, mas, sem dúvida, que tem influência, o, como, assim, no caso da, da fibromialgia, dos grupos de apoio, assim, há um reflexo muito interessante, quando você coloca, e daí, talvez, a própria Maria Luísa e a Andréa, sejam um exemplo disso, né, o exemplo de ativismo, né, e de, é, levantar a bandeira, de que, ó, é uma mudança de estado, né, de, é, sair do lugar, é, de paciente, para o lugar, é, de protagonista, né, então, é, você tem, é, pesquisas nessa linha também, né, de que, é, você colocar, então, o processo de, apadrinhamento, dos próprios pacientes, é, o, ajudarem outros, espíritos, é, é uma mudança de espírito, e que traz, também, resultados diferentes, em termos de prognóstico, em termos de evolução, assim, né, esses pacientes, geralmente, tem, acabam levando a própria condição, de uma maneira, mais satisfatória, então, acho que esse é um, é um recado, sabe, que eu vejo, pelo menos, né, então, tem uma chance de sucesso maior, né, gente, infelizmente, nosso programa, tá acabando, queria agradecer, Felipe, André, Maria Luísa, muito obrigada, pela participação de vocês, sucesso na caminhada, e, voltem sempre, pra gente ajudar, também, outras pessoas, muito obrigada, muito obrigada, Natália, muito obrigada, Felipe, muito obrigada, também, essa boneca linda, Maria Luísa, parabéns, tá, pelo seu trabalho, e eu agradeço, muito, 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 esse espaço, que foi dado, pra gente falar aqui, né, de assuntos tão importantes, e eu costumo dizer, que a endometriose, ainda não tem cura, mas tem tratamento, dá pra gente conviver. Gente, infelizmente, o nosso programa, tá acabando, e se você quiser, rever esse programa, acesse, www.alerge.rj.gov.br, o Papo de Juventude, fica por aqui, até a próxima, TV Alerge, o canal do povo. e se você quiser, e se você quiser,